Selvagem 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 Cruz 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 Partida 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 Talzinho 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 Exemplo 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 Exportar 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 Coupa 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 Arma de Fogo 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 Alma 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 Chefe 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 Selvagem Selvagem Cruz Cruz Partida Partida Tózinho Tózinho Exemplo Exemplo Exportar Exportar Culpa Culpa Arma de fogo Arma de fogo Alma Alma Chefe Chefe Considerar 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 Respeito 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 Orgulhoso 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 Palco 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 Senhor Predeiros 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 Águia 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 Pressa 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 Imagina 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 Independente 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 Considerar 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 Respeito Respeito Orgulhoso 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 Palco Palco Senhor 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 Predeiros 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 Pressa Pressa Imagina 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 Independente Independente Tradição 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 Rezão 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 Razão Comprimido 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 Palestra 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 Escriturário 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 Mente 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 Empréstimo 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 Honesto 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 Índice 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 Tradição 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 Regão Razão Razão Comprimido Comprimido Palestra Palestra Escriturário Escriturário Mente Mente Empréstimo Honesto Honesto Índice Índice Salário Salário Preço 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 Ferramenta 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 Segredo 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 Redação 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 Arrumado 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 Estranho 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 Inseto 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 Promessa 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 Diário 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 Preferir 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 Preço Ferramenta Ferramenta Segredo Segredo Redação 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 Arrumado Arrumado Estranho Estranho Inseto 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 Promessa Promessa Diário Diário Preferir 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 Criou 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 Criado Criou Senhou 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 Provar 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 Punto 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 Penso 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 Anjo Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Rota 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 Multidão 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 Intentado 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 Suave Falhou Falhou Provar Provar Ponto Ponto Anjo Anjo Que vale a pena? Que vale a pena? Rota Rota Multidão 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 Intentar Intentar Afeiçoado 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 Planeta 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 Situação 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 Medo 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 Formato 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 Plano 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 Mensagem 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 Evento 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 Discutir 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 Tentativa 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 Afeiçoado Afeiçoado Planeta 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 Situação Situação Medo Medo Formato Formato Plano 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 Mensagem 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 Evento Evento Discutir 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 Tentativa 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 Com 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 Envolver 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 Advertir 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 Trimestre 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 Aceita 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 Aplique 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 Atrás 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 Importam 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 Imagem 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 Engenar 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 Com 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 Envolver 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 Advertir 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 Atro Aceita 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 Aplique Aplique Atrás Atrás Importam Importam Imagem Imagem Enganar Guarda 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 Cumprimentar 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 Joelharia 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 Segue 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 Aldaya Aldaia 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 Tartaruga 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 Adolescente 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 Excitares 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 Projeto 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 Valor 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 Guarda Guarda Cumprimentares Cumprimentares Joalharia Joalharia Segue Segue Aldeia Tartaruga 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 Adolescente Adolescente Excitares 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 Projeto 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 Valor Valor Olavo 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 Acreditam 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 Restear 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 Junte-se 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 Departamento 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 Em voz alta 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 Excavação 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 Desafio 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 Embrulho 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 Ao lado Ao lado Ao lado Acreditam 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 Restear Restear Junte-se 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 Excavação Personalizadas Personalizadas Desafio Desafio Embrulho Embrulho Princípio 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 Continuar 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 Militares 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 Sofra 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 Bahia 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 Concha 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 Trancar Trencar 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 Numeas 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 Recuperar 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 Caridade 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 Militares Sofra Sofra Bahia Bahia Concha Concha Trancar Trancar Nomear Nomear Recuperar Recuperar Caridade Caridade Parece 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 Exercício 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 Provável 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 Remover 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 Sombra 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 Diferente 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 Gosto 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 Exame 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 Tecnologia 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 Fortuna 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 Parece 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 Exercício 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 Provável Provável Remover 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 Sombra 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 Diferente 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 Gosto 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 Exame 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 Tecnologia 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 Fortuna 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 forma 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 grau 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 resultado 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 derrota 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 jornal 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 vitória 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 efeito 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 local 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 vários 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 tender TENDIR 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 FORMA FORMA GRAU GRAU RESULTADO RESULTADO DERROTA DERROTA JORNAL JORNAL VITÓRIA 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 EFEITO EFEITO LOCAL LOCAL VÁRIOS VÁRIOS TENDIR TENDIR SAIR 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 NATIVO 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 ESCETO 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 ao longo ao longo viagem 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 desde há desde há desde há desde há extensão 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 nível 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 voto 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 refeição 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 sair 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 Nativo Nativo Exceto Exceto Ao longo Ao longo Viagem Viagem Desde a Desde a Extensão Extensão Nível Voto 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 Refeição Refeição Vazo 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 Pissageiro 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 Ordem 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 Admitem 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 Já, 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 salto, 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 salto. Violento, 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 comum, comum, comum. Conduzir, conduzir, conduzir. Vaso, vaso. Pissageiro. Pissageiro. Ordem. Ordem. Admitem. Admitem. União. União. Já. Já. Salto. Salto. Violento. Violento. Comum. Comum. Conduzir. Conduzir. Ganhar. 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 Descobrir. 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 Guia. 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 Guia Física 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 Morango 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 Tempo 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 Conter 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Aviante 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 Educavo 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 Ganhar 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 Descobrir Descobrir Guia 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 Física 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 Morango Morango Tempo 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 Conter 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 Um negócio Um negócio Aviante 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 Educado 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 Expressar 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 Colar 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 Costumeiro 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 Preve 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 Marinha 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 Júnior 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 Existir 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 Sólido 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 Conversação 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 Expressar Expressar Colar 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 Costumeiro 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 Préve Préve Marinha 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 Júnior Júnior Existir Existir Oscioso Oscioso Sólido Sólido Conversação Conversação Transporte 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 Caçar 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 Plusão 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 Culpado 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 Menção 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 Lógico 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 Culpado 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 Pista 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 Permitir 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 Complicado 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 Transporte Transporte Caçar Caçar Plação Plação Culpado Culpado Menção Menção Lógico Lógico Colheita Colheita Pista Pista Permitir Permitir Complicado Complicado Trilho 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 Poder Poder Carvão 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 Trilho Trilho Evitar 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 Futuro 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 Talento 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 Temperatura 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 Útil 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 Explicar 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 Trilho Trilho Poder Poder Carvão Carvão Trigo Trigo Evitar Evitar Futuro Futuro Talento Talento Temperatura Temperatura Útil Útil Explicar 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 Graduado 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 Depressivo 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 Arco 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 Deve 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 Erro 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 Resistente 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 Dicionário 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 Mordida 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 Solo 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 Ansioso 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 Graduado Graduado Depressivo Depressivo Arco Arco Devo Devo Erro Erro Resistente Resistente Dicionário 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 Ansioso. Objetivo. 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 Por pouco. Por pouco. Por pouco. Por pouco. Reduzir. 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 Tigela. 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 Limitar. 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 E fronteira. E fronteira. E fronteira. E fronteira. Possível. 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 Tal. 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 Convidado. 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 Bravo. 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 Objetivo. Objetivo. Por pouco. Por pouco. Reduzir. Reduzir. Tigela. Tigela. Limitar. Limitar. E fronteira. E fronteira. Possível. Possível. Tal. Tal. Convidado. Tal. Convidado. Bravo. Bravo. Deserto. 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 Prejuízo. Presencia. Prejúyzo. Prejuízo. Prejuízo. Superar. 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 Superar Março 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 De fato De fato De fato De fato Unidade 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 Pertencer 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 Superior 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 Pressione 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 Acordado 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 Deserto Deserto Prejuízo Prejuízo Superar Superar Março Março De fato De fato Unidade Unidade Pertencer Pertencer Superior Superior Pressione Pressione Acordado Acordado Pressione 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 Troca Cliente 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 Enterrar 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 Frente 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 Complexo 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 Tesouro 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 Tarifa 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 Librar 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 Vista 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 Ceremonia Cerimônia Troca 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 Cliente Cliente Enterrar Enterrar Frente 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 Tarifa. Deliberar. Deliberar. Vista. Vista. Examinar. 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 Carteira. 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 Conta. 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 Multiplicar. 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 Jurar. 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 Sessão. 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 Desapontado. 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 Comunicar. 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 Pia. 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 Surpresa. 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 Examinar. Examinar. Carteira. 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 Conta. Conta. Multiplicar. Multiplicar. Jurar. 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 Sessão. Sessão. Desapontado. Desapontado. Comunicar. 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 Pia. Pia. Surpresa. Surpresa. Concurso. 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 Emprestar. 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 Abençoe. 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 C. 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 Montanha. 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 Palácio. 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 Faculdade. 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 Geral. Geral. Geral Geral Coisa 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 Mentira 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 Concurso Concurso Emprestar Emprestar Abençoe Abençoe C C Montanha Montanha Palácio Palácio Faculdade Faculdade Geral 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 Coisa 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 Mentira 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 Lidar 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 Horrôn 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 Espero 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 Desaparecer 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 Reclamar 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 Coronograma 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 Tímido 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 Perfeito 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 Juiz 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 Lidar Lidar Facto Facto Horror Horror Espero Espero Desaparecer Desaparecer Reclamar Reclamar Cronograma Cronograma Tímido Tímido Perfeito Perfeito Juiz Juiz Bastante 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 Desajo 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 Devicar 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 Capítulo Capitulo 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 Básico Ponte 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 Decidir 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 Ilha 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 Aumentar 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 Desastre 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 Bastante Bastante Desejo Desejo Devicar Capítulo 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 Vásico Vásico Ponte 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 Decidir 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 Ilha Ilha Aumentar 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 Desastre 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 Verbeiro Vrvairo 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 Gramática 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 Educar 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 Crew 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 Significar 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 Sem auxiliado, 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 auxiliado. Em, 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 propósito, propósito, propósito. Propósito, exibição, exibição, exibição. Verbeiro, verbeiro. Gramática, gramática. Educar, educar. Cru, cru. Significar, significar. Sem, sem. Auxiliar, auxiliar. Em, em, propósito, propósito. Exibição, exibição. Combustível. 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 Repetir. 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 Entrada. 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 Exato. 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 Selecionar. 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 Cebola. 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 Alvorecer. 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 Terrivel. 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 morto maçante 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 combustível combustível repetir repetir entrada entrada exato exato selecionar 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 terrível morto morto maçante maçante proveja 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 greve 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 buraco 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 oferta 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 solta 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 depender 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 mingai 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 nai nai nem nem maneira 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 doença 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 proveja proveja greve greve buraco buraco oferta oferta solta 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 Nem Maneira Maneira Doença Doença Ferver 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 Andorinha 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 Repolho 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 Solteiro 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 Visão 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 Picante Costa 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Em vez Em vez Patrão Potrão 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 Caminho 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 Ferver Ferver Andorinha Andorinha Repolho Repolho Solteiro Solteiro Visão Visão Picante Picante Costa Costa Em vez Em vez Em vez Patrão Patrão Caminho Caminho Elétrico 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 Despertar 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 Suceder 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 charme 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 estômago 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 fundição 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 altura 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 febre 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 sangue 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 elétrico 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 despertar 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 suceder suceder sangue charme 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 estômago 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 fundição fundição fren district reação altura 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 Febre Febre Sangue Sangue Relação Relação Divertir 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 Escorregar 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 Dobrar 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 Solgave 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 Aryan 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 Outro 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 Relativo 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 Produzir Língua 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 Inteligente 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 Divertir Divertir Escorregar Escorregar Dobrar Dobrar Soldado Soldado Áriã 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 Outro Outro Relativo Relativo Produzir 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 Língua 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 Contraste 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 Retorna 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 Memória 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 POTS 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 Sobrinha 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 Ladra-o 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 Resolver 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 Relatório 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 Confundir 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 Contraste 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 Memória 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 POTS POTS Sobrinha Sobrinha Ladra-o 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 าน CONFUNDIR CAPITÃO 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 Paz 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 LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM IMPORTAR 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 Diretor Curioso 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 Ou 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 Limora 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 Força 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 Capitão Capitão Paz Paz Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Importar 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 Diretor Diretor Curioso 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 O O O O Limora 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 Força Força Contato 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 Animado 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 Ordenar 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 Inveja 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 Médio 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 Zobra 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 Batalha 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 Sério 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 Previsão 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 Contato Contato Animado Animado Ordenar Ordenar Inveja Inveja Médio Médio Dobre Dobre Batalha Batalha Sério Sério Humano Humano Previsão Previsão Compor 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 Lacuna 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 Fresco 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 Elogiu Elogio 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 Vão 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 Registro 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 Seu 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 Mes 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 Dividir 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 Silêncio 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 Compor 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 Lacuna Lacuna Fresco 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 Elogio Elogio Vão 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 Registro 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 Seu 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 Mês Mês Dividir 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 Silêncio Silêncio Teto 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 Asidar 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 Azidar Golpe 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 Quadro, Armação Quadro, Armação Quadro, Armação Aguentar 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 Guerra 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 Colina 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 Inventar 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 Coragem 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 Função 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 Teto 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 Azidar Azidar Gang Pinterest Colina Colina Aguentar Caio Inventar Eing Equipe Termina Guerra Colina Colina Inventar Inventar Coragem Coragem Função Função Grande 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 Ramo 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 Esforço 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 Lama 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 Trovão 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 Alarme 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 Experiência 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 Pouco 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 Nenhum 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 Capaz 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 Grande 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 Terramo 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 Esforço Esforço Lama Lama Trovão Trovão Alarme Alarme Experiência Experiência Pouco Pouco Nenhum Nenhum Capaz Capaz Casar 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 Pilosos 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 Século Competir 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 Dúzia 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 Oficial 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 Secretário 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 Opinião 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 Levantar 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 Importante 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 Casar Casar Pilosos Pilosos Século Século Competir Competir Dúzia Dúzia Oficial 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 Levantar Importante Importante Aparecer 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 Autores Autores Montantes 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 Montante Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Além disso Além disso Além disso Gerir 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 Propriedade 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 Paciente 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 Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Justa 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 Aparecer Aparecer Autor Autor Montante Montante Em dobro Em dobro Além disso Além disso Gerir Propriedade Propriedade Paciente Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Justa Justa Sussurro 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 Batida 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 Arrepender 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 Dívida 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 Eleger 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Proteger 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 Espalhar 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 Queimar 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 Incentivar 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 Sussurro Sussurro Batida Batida Arrepender Arrepender Dívida Dívida Eleger Eleger A fumaça A fumaça Proteger Proteger Espalhar Espalhar Queimar Queimar Incentivar Incentivar Apertar 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 Cibonete 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 Agulha 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 Especialmente 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 Amplo 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 Transmissão 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 Desenvolve 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 Ganho 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 anunciar 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 adormecido 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 apertar apertar sebonete sebonete agulha agulha especialmente especialmente amplo amplo transmissão 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 desenvolve desenvolve ganho ganho anunciar 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 adormecido 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 prêmio 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 man possivelmente 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 obedecer 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 Tempestade 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 Preparar 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 Região 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 Experimentar 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 Trabalho Trabalho Trabalhos Trabalhos Manga 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 Altamente 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 Prémio Prémio Possivelmente Possivelmente Obedecer Obedecer Tempestade Tempestade Preparar Preparar Região Região Experimentar 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 Trabalho Trabalho Manga Manga Altamente 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 Recioso 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 Corredor 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 Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça Aceno com a cabeça. Roubar 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 Amarbo 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 Perdoar 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 Respiração 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 Liberdade 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 Perdoar 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 CREPINTEIRO RECIOSO RECIOSO CORREDOR CORREDOR ACENO COM A CABEÇA ACENO COM A CABEÇA ROUBAR AMARBO AMARBO PERDOAR RESPIRAÇÃO 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 LIBERDADE 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 O SUFICIENTE O SUFICIENTE O SUFICIENTE MO OLHADO MO OLHADO MO OLHADO MO OLHADO MO OLHADO Companheiro 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 Difundido 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 Justo 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 Falso 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 Vantagem 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 Solto 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 Amizade 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 Cutar 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 O suficiente O suficiente O suficiente No olhado No olhado Companheiro 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 Difundido 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 Justo Justo Falso 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 Amizade, ocultar, ocultar, bombear, 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 bombear. Diário, 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 aventura, aventura, aventura. Aventura Acertar 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Frase 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 Unha 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 Casal 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 Amostra 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 Ampla 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 Boa Boa Mulher Boa Mulher Diário Diário Aventura Aventura Acertar Acertar Confiar em Confiar em Frase Frase Unha Unha Casal Casal Amostra Amostra Ampla Ampla Peça 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 Custo 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 Academia 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 Bate-papo 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 Viabu 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 Luta 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 Ativo 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 Duvida 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 Disposto 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 Cuxão 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 Peça Peça Cuxão 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 Academia Academia Bate-papo Bate-papo Diabo Diabo Luta Luta Ativo Ativo Dúvida Dúvida Disposto Disposto Poção Poção Conquistar 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 Durido 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 Chão 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 Comunidade Sincer 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 Balanço Balanço Com tudo Com tudo Com tudo Com tudo Com tudo Cintura 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 Piena Pena 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 Insistir 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 Conquistar Conquistar Durido Durido Chão Chão Comunidade Comunidade Sincer Sincer Balanço Balanço Com tudo Com tudo Cintura Cintura Pena 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 Insistir Insistir Calma 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 Pousada 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 FUNÇÃO 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 VIVO 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 LANÇAR 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 PRESENTE 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 Curso Honra Honra Nervoso 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 Calma Calma Posada Posada Contra Contra Função Função Vivo Vivo Lançar Presente 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 Curso Curso Honra Honra Nervoso Nervoso Comparar 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 Comparecer 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 Impressionar 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 Pó 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 Resposta 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 Providenciar 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 Voar 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 Compra 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 Vizinho 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 Dinheiro 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 Comparar Comparar Comparecer Comparecer Impressionar 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 Pó Pó Resposta 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 Compra Vizinho Vizinho Dinheiro Dinheiro Cerebro 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 Rabo 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 Compartilhar 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 Hábito 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 Proprio 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 Raramente 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 Surdo 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 A floresta A floresta A floresta A floresta A floresta Rais Raiz 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 Peso 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 Cérebro Cérebro Rabo Rabo Compartilhar Compartilhar Hábito Hábito Próprio Próprio Raramente Raramente Surdo Surdo Floresta Floresta Raiz Raiz Peso Peso Instante 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 Grosso 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 Rocha Favor 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 Adicionar 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 Superfície 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 Defender 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 Claro 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 Nós 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 Confortável 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 Instante Instante Grosso Grosso Rocha Rocha Favor Adicionar Adicionar Superfície Superfície Defender Defender Claro 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 Nos 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 Confortável Confortável Escravo 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 Imenso 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 Ilementar 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 introduzir 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 prática 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 aluno 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 até 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 prisão 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 especial 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 a principal principal a principal escravo Escravo Imenso Imenso Elementar Elementar Introduzir Introduzir Prática Prática Aluno Aluno Até Até Prisão Prisão Especial Especial A principal A principal Fábrica 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 Perdão 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 Admirar Seguro 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 Relaxar 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 Tenir 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 Universidade 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 Apesar 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 Corrida 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 Habilidade 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 Fábrica Fábrica Perdão 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 Admirar Admirar Seguro Seguro Relaxar 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 Tenir Tenir Universidade Universidade Apesar 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 Corrida 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 Habilidade 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 Idiota 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 Péle 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 Empregar 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 Reparar 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 Antigo 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 Publicum 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 Cura 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 Fundo 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 MULHRs 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 MOOLHRs Idiota Idiota Péle Péle Empregar Empregar Tampa Tampa Reparar Reparar Antigo Antigo Público Público Cura Cura Fundo Fundo Milhares Milhares Falta 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 Brigo 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Fluxo 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 Polo 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 Funcionários 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 inferior 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 névoa 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 foco 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 falta falta brigo brigo desenho animado desenho animado fluxo fluxo polo polo funcionários funcionários sempre que sempre que inferior inferior névoa névoa foco 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 cintos 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 ácido 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 semente 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 porto 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 puerto porto porto abaixo 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 Quadra 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 Estrutura 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 Hospedeiro 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 CUNITAR 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 Operar Operar Simples Simples Ácido Ácido Semente Semente Porto Porto Abaixo Abaixo Quadra Quadra Estrutura Estrutura Hospedeiro Hospedeiro Comunitar Comunitar Operar 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 Juventuse 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 Ninho 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 Negrau 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 Certo 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 Evitar 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Carregar 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 Romântico 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 Geração 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 Cansado 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 Juventude Juventude Ninho Ninho Negrau 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 Certo 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 Evitar 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 Cansado Algum lugar Algum lugar Cansado Cansado Dinho Cansado 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 Geração Cansado Cansado De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Filme 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 Internacional 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 Prazo 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 Maravilha 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 Cancelar 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 Em vez de 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 Truque Truque Truc Truc Seguem 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 Oceano 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 De acordo com De acordo com Filme Filme Internacional Internacional Prazo Prazo Maravilha Maravilha Cancelar Cancelar Em vez de Em vez de Truc 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 Segu Segu Oceano Oceano Pipa 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 Dificilmente 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 Casamento 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 Empresa Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Estúpido 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 Cotovelo 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 Interesse 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 Humor 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 Junção Pipa Pipa Dificilmente 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 Casamento Casamento Empresa 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Estúpido 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 Cotovelo 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 Junção Junção Avise prévio Avise prévio Avise prévio Avise prévio Músculo 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 Latido 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 Rápido 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 Tribunal 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 Borboleta 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 Sentido 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 Inferno 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 História 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 Leve 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 Avise prévio 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 Rápido Tribunal Tribunal Borboleta Borboleta Sentido Sentido Inferno Inferno História História Leve Leve Lista 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 Escobo 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 Múbilia 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 Neturiza 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 Raya Araya 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 Pista 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 Entrar 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 Sabedoria 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 Orgulho 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 Torre 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 Lista 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 Escobo Escobo Múbilia 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 Entrar Entrar Sabedoria Sabedoria Orgulho Orgulho Torre Sotaque 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 Aposta 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 Comprimento 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 Enquanto 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 Convite 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 Entre 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 Consiste 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 Deslizar 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 Massivo 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Sotaque Sotaque Aposta Aposta Comprimento Comprimento Enquanto Enquanto Convite Convite Entre Entre Consiste Consiste Deslizar 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 Massivo 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 A não ser que 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 Corrigir 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 Lavandaria 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 Cidadão 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 Herói 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 Ferro 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 Acidente Acidente Lei 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 Permanecer 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 Poema 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 Perfeito Perfeito Corrigir Corrigir Lavandaria Lavandaria Cidadão Cidadão Herói Herói Ferro Ferro Acidente Acidente Lei Lei Permanecer Permanecer Poema Poema Subir 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 Aconselhar 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 Fornecem. Marca. 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 Inundar. 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 Envergonhado. 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 Movimento. 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 Ervilha. 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 Descreveres. 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 Polo. 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 Subir. Subir. Aconselhar. Aconselhar. Fornecem. Fornecem. Marca. Marca. Inundar. Inundar. Envergonhado. 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 Movimento. Movimento. Ervilha. Ervilha. Descreveres. Descreveres. Polo. Polo. Acontecer. 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 Real Diminuir 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 Amedrontar Desperdício 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 Esfregar 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 Desperdício Desperdício Destruir 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 Variar 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 Osso 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 Alvo 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 Acontecer Acontecer Real Real Diminuir Diminuir Amedrontar Amedrontar Desperdício 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 Esfregar Esfregar Destruir Destruir Variar Variar Osso Osso Alvo 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 Provista 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 Semelhante 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 Gritar 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 Exército 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 Linha 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 Fechar 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 Além 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 Milhão 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 Chorar 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 Exigem 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 Provista Provista Semelhante Semelhante Gritar Gritar Exército Exército Linha Linha Fechar 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 Além 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 Milhão 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 Chorar 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 Exigem 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 Torção 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 Deveria Droga Deveria 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 Sujeito 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 Garganta 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 Masculino 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 Aço 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 Clima 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 Riqueza 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 Causa 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Torção Torção Deveria Deveria Sujeito 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 Garganta 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 Masculino Masculino VW Música Aço 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 Clima Aço Clima Aço Limo Aço Causa Pedir emprestado Pedir emprestado Vela 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 Louco 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 Farinha 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 Prazer 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 De Várias De Várias De Várias De Várias Adulto 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 Padronizar 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 Cadeia 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 Igual 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 Nassau 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 Nação Nassau Vela 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 Lala Loco 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 Farinha Farinha Prazer Prazer De várias De várias Adulto Adulto Padronizar Padronizar Cadeia Cadeia Igual Igual Nação Nação Consultório 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 Taxa 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 Aceitar 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 Vergonha 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 Todo 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 calor estrangeiro 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 mucioria 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 Salve, 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 salve Derramar 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 Consultório Consultório Taxa Aceitar Aceitar Vergonha Vergonha Todo Todo Calor Estrangeiro 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 Morciaria Morciaria Salve, 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 salve. Derramar Derramar Sociedade Sociedad 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 Antepassado 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 Arma 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 Comércio 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 Lembrar 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 Borracha 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 Aerona Aeronave Excelente 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 Mistério 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 Ângulo 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 Sociedad Sociedad Antepassado Antepassado Arma Arma Comércio Lembrar Lembrar Borracha Borracha Aeronave Aeronave Excelente Excelente Mistério Mistério Ângulo Ângulo Dentro Dentro Remédio 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 Travesseiro 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 Imposto 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 Classificação 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 Asa 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 Fêmea 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 Lixo 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 Folha 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 Elemento 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 Dentro Dentro Remédio Remédio Travesseiro 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 Imposto Imposto Classificação Classificação Asa 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 Fêmea 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 Lixo Lixo Folha Folha elemento elemento espaço 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 ataque 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 lá 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 ruenda 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 tor 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 sobrinho 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 receber ru 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 Val 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 Gefáre-mã 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 Reforma Moeda 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 Espaço Espaço Ataque Ataque Lá Lá Ruenda Ruenda Tor Tor Sobrinho 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 Receber Receber Val 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 Reforma Reforma Moeda Moeda Chateado 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 Campanha 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 Nota 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 Droga 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 Algodão 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 Preguiçoso 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 Consertar 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 Completo 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 Maconha 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 Figura 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 Chateado 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 Campanha 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 Nota 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 Droga 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 Algodão Algodão Preguiçoso Preguiçoso Capítulos Ug pH Seguiçoso Lobo conseguem vooreen Masa Tracto Preguiçoso Estudo 样 Great materia ringent ėjus projects A figura Equilibrar 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 Ocorrer 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 Através 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 Brilho 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 Diligente 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 Como um ouro Como um ouro Como um ouro Como um ouro Verdade 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 Tosse 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 Informar 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 Servir 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 equilibrar equilibrar ocorrer ocorrer através através brilho brilho diligente diligente com um ouro com um ouro verdade verdade tosse tosse informar informar servir servir tubarão 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 escalar 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 gigante 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 Dor Dor Tarefa 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Ainda 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 Muito 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 Reunir 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 Concentrado 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 Tubarão Tubarão Escalar Escalar Gigante Gigante Dor Dor Tarefa 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Ainda Ainda Muito 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 Reunir 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 Concentrado 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 Grosso 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 Necessário Necessário Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Aço 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 Grâmpul 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 Poluir 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 Realizar 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 Universo 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 Perda 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 Grosseiro 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 Necessário 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 Em Outro Em Outro Lugar Em Outro Lugar Em Outro Lugar Acho 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 Grâmpul 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 Tudo Poluir 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 Realizar Poluir UNIVERSO, PERDA, PERDA, IUTRÓNICOS, 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 UNIFORME, 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 DOCUMENTO, 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 MUITO PEQUENO, MUITO PEQUENO, MUITO PEQUENO, MUITO PEQUENO, MUITO PEQUENO, Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Campo 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 Dever 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 Voz 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 Célula 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 Tiro 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 Eltrónicos Eltrónicos Uniforme Uniforme Documento 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 Muito pequeno Muito pequeno Duas vezes 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 Voz Célula Célula Tiro Tiro Médicum 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 Problema 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 Contratar 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 Prata 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 Debaixo 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 Média 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 Tratar 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 De repente De repente De repente De repente Gesto Média Jesto Medio Justo Medio Vedio MÉDICO PROBLEMA PROBLEMA CONTRATAR-SE CONTRATAR-SE PRATA PRATA DEBAIXO DEBAIXO MÉDIA MÉDIA TRATAR TRATAR COVENIENTE COVENIENTE DE REPENTE DE REPENTE GESTO GESTO SOMA 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 ACIMA 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 PERIODO 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 CULTURA 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 Perceber Perceber Castelo 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 Crescer 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 Capacidade 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 Becoc 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 Urar 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 Orar Soma Soma Acima Acima Período Período Cultura Cultura Perceber Perceber Castelo Castelo Crescer Capacidade Capacidade Pacote Pacote Orar Orar Algiria 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 Durante Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Pálido 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 Mastigaço 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 Solitário 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 Machucar 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 Congelar 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 Difícil 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 Circa 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 Alegria Alegria Durante Durante Assim sendo Pálido Mastigar Mastigar Solitário Solitário Machucar Machucar Congelar Congelar Difícil Difícil Cerca 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 Obrigado.